Lixadeira Bosch galera, chegou para manutenção, já foi toda lavada, toda lubrificada Estava o rolamento daqui de baixo, estava quebrado, foi substituído Essa aqui é uma lixadeira modelo GEX 125 150 AVE Da Bosch, é uma lixadeira muito boa É bem potente ela, vou ligá-la aqui para vocês verem O pessoal usa ela mais para lixar massa corrida, né? Parede A lixa dela é através de velcro A lixa dela já vem com velcro Ficou zero de verdade Foi trocado o rolamento Feito toda a limpeza Trocada a graxa Foi trocado esse protetor do fio aqui Que o dela Tinha quebrado Foi trocado o cabo elétrico O cabo elétrico foi trocado também Já está pronto, é só ligar para o cliente para ele vir buscar Se você quer comprar realmente uma lixadeira boa Eu recomendo você comprar essa Profissional, uma máquina muito boa A gente tem bastante vídeo aí no nosso canal, meus amigos Se você quer aprender a lubrificar sua máquina Consertar, trocar rolamento, engrenagem Todas as máquinas que chegam aqui para conserto A gente desmonta todinha Lava todinha com querosene Bota toda a graxa nova Lubrifica os rolamentos E é cobrado só essa mão de obra R$ 60,00 a gente cobra para fazer isso O que precisar de peça é fora a parte, né? A mão de obra inclui Graxa, querosene E a limpeza geral Show de bola, meus amigos Quer ver mais vídeo Topa aí no nosso canal É só entrar aí Tem vários Se não é inscrito Aperta nesse nomezinho embaixo aí Escreva-se Se apertou você vai acompanhar todo o nosso trabalho Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau